O que é isso? Qual que é a ordem? Qual que é a ordem, seu polícia? Eu deixo direito... Não é assim não. Ô, seu polícia, tá gravando aí? Tá gravando. Tá gravando? Então grava. Ó! Ó a dona da casa falando! Ó a dona da casa falando, ó! Ó a dona da casa falando! Ó a dona! É o quê? Você é o dono? Vamos saber que você é o dono. Vamos saber se fechou, irmão? Fechou, irmão? Fechou, irmão? Fechou, irmão. Ô, Gabriel, ô, César. Ô, César, escuta eu. Ô, César. 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 Só escuta, César. Acata a ordem. Só acata a ordem. A exceção já aconteceu. Só acata a ordem. A mão tá pra trás, seu polícia. Tá pra trás. A mão tá pra trás. Eu sou operador de direito, tá, seu polícia? A mão... O olho dele tá doente. Você quer que faz o quê? É a ação natural do ser humano, seu polícia. Ô, Gabriel, César. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Você vai prosseguir com a denúncia que você tá fazendo? Vai prosseguir? Ó, ó. Eu tô filmando aqui, doutora. Você vai prosseguir com a denúncia que você tá fazendo? Não, não. Não cabe você. Não cabe a você, seu polícia. Eu tô filmando também. Tá bom. Eu sou operador de direito. Eu sou operador de direito. Você não tava aqui, seu polícia. Você não tava aqui. Tá gravado, seu polícia. Já mandei tá ao vivo aqui, ó. Tá ao vivo. Tá ao vivo na rede social.